A placa indicando que vários acidentes já aconteceram na rotatória que dá acesso ao Parque São Jorge na Avenida dos Estudantes foi colocada há pouco tempo pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito. Algumas mudanças na sinalização aconteceram após a rotatória ser considerada perigosa, chegando a ser denominada Rotatória da Morte. A área também foi pintada e algumas placas fixadas no canteiro. O objetivo é orientar e alertar os condutores sobre os perigos do local. Um dos acidentes de grande repercussão em Rondonópolis foi do médico do SAMU e cirurgião plástico Luiz Fernando Ruiver, de 36 anos. Na noite do dia 15 de fevereiro, ele morreu após perder o controle da motocicleta na rotatória e não resistir aos ferimentos. A rotatória que dá acesso ao bairro é apenas uma das cinco existentes na Avenida dos Estudantes. Construída em 2012, durante a gestão do ex-prefeito Ananias Martins, acabou passando por mudanças na gestão do ex-prefeito Percival Muniz. A obra ocupa quase todo o centro da pista e praticamente não há escape para o condutor em alguma eventualidade. Outro problema é o excesso de velocidade. Por se tratar de uma reta, os condutores acabam abusando e ao chegar no quebra-molas, há o risco de perder o controle e acabar passando por cima ou colidindo na enorme guia. Por isso, todo cuidado é pouco. Na análise de direcimento, Phillipe, do ex-pre לחatanha, tem o excesso de néixante em uma situação bagsária, o excesso do시고 com İsminas Martins. Obrigado.